Filha, vamos assistir a Júlia? A Juju, filha! E o Bruno capotou! A Juju, cadê a Juju? Cadê a Juju? Ah, ajuda a Márcia! Segura! Segura! Juju! Juju! Ua! Juju, cadê a Juju! Não vai ficar, cadê a Juju! Que lindo! E a vida sem vai! A Juju! Tchau! A Juju! Cadê a Juju! Cadê a Juju! Cadê a Juju! A Juju! A Juju! Cadê a Juju! Pega, pega a Juju! Pega a Juju! Pega a Juju! 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 Passou outro ator, filha! Esse papai também, né? O Dinho do Bruno! Acabou! 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 Só tem umas letrinhas agora, né? Acabou! Acabou! Vamos lá.